Olá pessoal, hoje eu estou dando continuidade ao especial Games do Master System, onde cada dia deste mês eu apresento algum game desse console para que os espectadores possam conhecer um pouco de seu acervo de jogos. E o game da vez é Astro Warrior, o Shoot'n'Up, o melhor estilo de rolagem vertical, onde você controla uma nave, destrói parte do cenário para conseguir power-ups, inclusive um bem parecido com os options do game Gradius da Konami, e claro, uma chuva de inimigos em mais variados padrões de ataque e movimento para dificultar o seu progresso. Tudo isso culminando em um chefe com mais algum exclamo para ser aprendido, e ainda sei ser acertado, pois encostou, morreu, e ainda perde todos os power-ups que conquistou. Na América, ele foi relançado em uma compilação junto com o game Hang-On, e na Europa, ele foi relançado em uma compilação junto com o game Peach Box. No Brasil, ele foi relançado como Sapo Chulé, SOS Lagoa Poluída pela Tectoy, em 1996, onde a tela título e os sprites foram modificados, além do espaço agora ser uma lagoa verde, mas o game é essencialmente o mesmo. Muito obrigado por preferir a gameplay, e até a próxima. Obrigado por assistir! 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 Obrigado por assistir!